eu estou acostumado a pilotar carro de corrida e hoje eu vim aqui aprender a pilotar um outro tipo de máquina então é uma coisa totalmente diferente pra mim mas é uma máquina né você tem que aprender a manusear tudo e aí me ensinaram a fazer o café tudo eu aprendi e legal é o tema tem manhã né tem manhã igual um carro de corrida e é uma máquina super sofisticada bem interessante pra aprender e mexer tem muita manhã pra aprender a fazer não é tão simples assim igual ao carro de corrida né você vai aprendendo ao longo dos anos e aprende a guiar um carro de corrida como o barista aprende a manusear tudo ali na máquina